O popular teve maioria esmagadora no plebiscito e virou nosso presidente de fato. Logo de início, Jango vai definir o perfil do seu governo com a campanha pelas reformas de base, que sacode todo o país em movimentos de massa, pressionando o Congresso no sentido das medidas necessárias para a renovação das nossas instituições. O ponto culminante desta enorme mobilização popular e a merda definitiva para os militares foi o grande comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil. Trabalhadores brasileiros, luto e continuarei a lutar, custe o que custar, pelas reformas de vossa estrutura econômica e social. Inúteis serão providências de superfície quando os mares são de profundidade e envolvem o próprio sistema. Ou marchamos para uma democracia social mais justa, que possibilite uma melhor distribuição de riquezas, ou então, amanhã, muitos dos que hoje me atacam terão de chorar a estupidez de não terem também lutado, em defesa das grandes aspirações populares. As ideias de reforma que preconizo não são minhas, mas de todos os que se interessam pela sobrevivência da democracia. Chamou! Subra! 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 Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Lançada pelo presidente norte-americano, John Kennedy, que fortalece a política de propaganda anticomunista. Glória! Glória! Aleluia! Políticos influentes, como o então governador da Iguanabara, Carlos Lacerda, aproveitavam esses temores da classe média para articular as forças de oposição ao governo dão, sempre sob a bandeira da tradição, família e propriedade. E eles gritavam, um, dois, três, Brizola, Lucha 3! Se tiver lugar, coisa bem de novo lá! Enquanto isso, no Rio, Jango continuava com as manifestações populares. As reformas de base são reclamadas por toda a nação. O meu problema não é ficar lutando o governo. Eu tenho que realizar essas reformas. Se eu tiver que cair, prefiro cair em pé, lutando pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso no Brasil. Jango! Os líderes institucionalmente tradicionais da sociedade brasileira, a classe dominante, a alta sociedade e, na frente, os militares. Exatamente. Os militares passaram a usar como palavra de ordem a desordem. para conseguir tomar o poder, que era o que eles viriam desde 54 na morte de Getúlio. E eles conseguem uma década depois disso. 1964, primeiro de abril, o Brasil amarece atortuado e assustado com o passar dos tanques. Eram os militares que tomavam drasticamente o poder e tiveram toda a muda e a assistência norte-americanas. Dinheiro, armas e ideologia. Esse é um momento difícil para o país. O povo começa a perder o terreno conquistado. Houve muito o que fechar de portas, muito ranger de dentes e durante todo o tempo da ditadura foram poucos que tiveram a coragem de abrir a boca para reclamar de alguma coisa. Mas, entre esses poucos, alguns grupos sociais se destacam, como sindicalistas, jornalistas, políticos, artistas, professores, advogados e religiosos, progressistas. Mas quem mais se destacou no combate ao autoritarismo foram os estudantes. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Este era um grito de guerra das passeatas da UNE e também a marca registrada deste movimento que cresceu na avalanche de protestos estudantis por todo o mundo. Principalmente a partir de 1968, quando o movimento estudantil passa a ocupar no Brasil o primeiro lugar nas mobilizações de repúdio ao governo, tornando-se o principal porta-voz do descontentamento da sociedade frente ao destino militar. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! A partir de 1968, os estudantes começam a representar uma ameaça cada vez maior para os militares e os militares passam a exacerbar a sanguinolência de sua cruel repressão policial. Tal como ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1968, em uma manifestação pacífica em defesa do restaurante estudantil de cada bolso de cada bolso, quando o estudante Edson Luiz Lima solto foi morto a tiros sob disparos efetuados por policiais. Esse assassinato foi decisivo na formação do movimento estudantil. Atenção, pessoal! Atenção! Hoje, às 4 horas, vai haver uma concentração na Candelária. Vamos ter apresentações de teatro e de poesia. Vamos contar também com a presença de remanescentes do grupo CPC Centro Popular de Cultura que vão apresentar um jogueral com textos quando falam o Vianna, filho, o Vianinha. Os donos do país tremem de medo que o povo do país saia a pensar. Os donos do país tremem de medo que o povo do país possa estudar. Por isso não há vagas nas escolas. Por isso nos impedem de falar. Dividiram a terra do Brasil de um modo legal. Vejam bem. 70 famílias ficaram com ela inteira. E 70 mil mais ficaram sem. Economia, economia. Aonde se aprende a ligar com a mais Maria? Economia que explica. Entra um dólar sai dez mil. E isso é muito bom. Muito saudável no Brasil. E a minha faculdade de alegria vai formando especialistas em alergia. E a medicina nos ensina como alemitar o nariz de uma grafina. Só rege uma saída reforma universitária. Reforma universitária. Reforma universitária. Artistas profissionais para reclamar poemas do Tiago de Mello, Pablo Neruda e Béu do Brecht. Quando chegar o dia em que o homem for amigo do homem, pense em nós com um pouco de compreensão. E depois vamos fazer uma passeada até a Cinalândia. Vai ser a maior passeada do ano. Vamos protestar contra todo esse estado de coisas. Contra o imperialismo. Contra o SMI. Serviço Nacional de Invaluações. Contra o aumento das anuidades das faculdades. Contra o Congresso do FMI. Fundo Monetário Internacional. E principalmente contra a violência que fizeram com a UNE. Mandando incendiar o nosso prédio. Vamos todos, companheiros. A UNE somos nós. Nossa força, nossa voz. 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 Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe nós agora não espera acontecer. A UNE somos nós. Nossa força, nossa voz. Sai, afasta de mim e se cae sim. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Éramos presos e conduzidos ao doicode Éramos submetidos a toda sorte de torturas Físicas e psíquicas Sofriamos espancamentos generalizados Quando eu fui preso em 1975 E levado à minha cela Encontrei o jornalista Vladimir Herzog Amarrado a uma cadeira Na cela ao lado eu ficava ouvindo os gritos Primeiro do policial que torturava Depois os gritos do próprio Vladimir E depois eu não ouvi mais nada No dia seguinte saia nos jornais o comunicado oficial dos militares Vladimir Herzog Enforcou-se em sua cela Depois de cada sessão de tortura Eram jogados numa sala fria de cimento Onde ficava no gemelo de novo Muitos desmaiavam Corria sangue pelo chão Quando eu cheguei na sala de tortura Encontrei um companheiro Que ao me avistar Começou a chorar Com dificuldade Pediu perdão por ter me denunciado Dizia que não estava gritando mais Conseguido Morreu Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dão Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Perimergia o monstro da lagoa Pai